Eu abalei de Lisboa, de marco, passei o Tejo, fui para o pé da gente boa que eu deixei no Alentejo. E eu voltei para o Alentejo, voltei, mas voltei cantando, adeus, ó Sobral da Alissa, tão perto me estás ficando. Adeus, ó Sobral da Alissa, tão perto me estás ficando. As moças do Alentejo São belas como os cristais, são flores silvestres a saltitar nos trigais. E eu voltei para o Alentejo, Voltei, mas voltei cantando, adeus, ó Sobral da Alissa, tão perto me estás ficando. Adeus, ó Sobral da Alissa, tão perto me estás ficando.